Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E é rapaziada, beleza? Bom galera, bom dia Tô indo pra uma pescaria aí, meu parceiro ali Tô indo aqui nas hornetes, zonas aí Nas perigosas Garantir aí um friturzinho pra casa, um peixinho Antes da semana santa aí, né? Antes da quaresma também Que durante a quaresma a gente tem que dar um tempo, né? Com respeito aí A natureza, tudo Então vamos aproveitar esse tempinho que a gente ainda tem E pegar aquele peixinho lá pra gente comer, hein? Então vamos lá Já se inscreve aí Agradeço bastante a quem fortaleceu o canal Dessa força pra nós Se você for inscrito aqui no canal, comenta alguma coisa Deixa aquele like E se você acabou de se inscrever aí no canal, comenta aí Seja bem-vindo É nóis E aí, rapaziada Acabamos de chegar aí no açude, ó Os poços aí tudo cheio de água, né? Daqui pra cá a chuva foi boa Olha aí, ó Tudo cheio de água aí, ó Graças a Deus Parece que é chuva e hoje, ó Como é que tá aí o céu aí, ó Nubladão Daquele jeito Chegando aqui no açudezão aí, ó Pescaria de traíra, de filhapia Mas nosso objetivo hoje é só traíra, hein, galera? Mas se vier aí, nós levamos pra casa, né? Andar viagem perdida Andemos aí dois quilômetros e meio de bicicleta Aqui é o outro açude, tá, galera? Não é aquele que vocês estão acostumados a ver Aí, ó Já secou bastante, mas ainda tem muita água ainda Ainda cobre ainda, gente Ainda aí Nós vamos lá pro regatozinho do outro lado Lá Chegando lá, eu volto com vocês pro vídeo aí Não ficar muito comprido aí Ficar chato de assistir, beleza? Paturi, galera Paturizinho também ali, ó O parceiro vai tentar fazer A bate dele aí, ó Cara, estamos aqui no regato aí, ó Nós viemos lá dali, ó Daquelas pedras ali O parceiro vai levando um galão na mão Aqui as coisas aí, ó Nós trouxemos água, sal, farinha Um fósforo Fazer um peixinho frito aí A gente vai estar mostrando pra vocês Eu trouxe a carabina também, né, Gadá? E ela aqui, ó Trouxe ela aí Que é sempre bom andar com ela, né? Isso aí É pra escarabina, se Deus quiser arrender, galera Cachorratão ali, mano, mãe Se não, botar os galões aqui nesse regato aqui Nessas grotas A gente pega umas traírezinhas aí Daqui a pouco eu volto com vocês Aí, galera Já coloquei um galão já Fechamos aqui este lado aqui, ó O parceiro vai levando o galão dele agora Nós vamos lá Pra aquela grotazinha lá na frente lá, ó Onde ele vai ali direto Fechar lá também Lancear com a tarrafa Pro peixe correr pro galão E o que ficar na tarrafa Nós testamos bem, hein Eu não vou levar o celular Porque Pode cair na água aí Acontecer aquelas paradas aí Que do nada acontece essas coisas E pra gente não perder a gravação Vou deixar ele aqui Daqui a pouco a gente volta aí Pega ele aí Eu volto com vocês, beleza? Aí, galera Acabando de chegar da pescaria aí, ó Eu e o parceiro aí Vocês podem ver Deu boa Não deu pra gravar lá o frito lá, galera Porque o aço onde nós estava lá no outro Não deu muito peixe Aí a gente vinhamos pro outro Chegamos aqui já era Quase meio dia Né? Aí não deu tempo pra fazer O fritozinho não Mas na próxima vez dá certo aí, certo? Aí só mostrando pra vocês E o resultado da pescariazinha aí, ó Já tá tirando ali Separando aí, né? Deu boa Graças a Deus Legal, galera Também decepciona aí, ó Com o matãozão aí, galera O tamanho, ó Maia 12 Traíra zona também Grandona aí, ó Vocês veem a diferença, ó Não com o matão pra outra, negado Aí, ó Uma traíra pra outra Aí, ó Nem pé Nem pé E isso aí, rapaziada Se você gostou de ver o vídeo aí O resultado da pescaria Deixa aqui o like Se inscreve aí no canal Vou deixar o link do canal do parceiro Na descrição também Dá uma passada lá Aquela fortalecida também É nóis Um grande abraço E até o próximo vídeo aqui do canal E aí E aí Obrigado.